Já vai! Já vai! Você demorou. Ei, você não é o Nico. E você não é tão baixa quanto eu imaginei. Sim, eu sou bem alta pra minha altura. Faz sentido. Você é autora das pessoas pela batida na porta. E você tem uma batida que engana. Meus parabéns. E isso é bom? Pode-se dizer que eu fui abrir a porta esperando que você estivesse embaixo e você estava em cima. Isso seria mais um alto, baixo, centro de gravidade... Esquece, vai. Tá. Quem é você? Eu sou o Matheus. E o que aconteceu com o seu nariz? Eu usei pra quebrar uns caras. Ah, bateram em você então? Bateram, mas eu já esperava por isso. Você já esperava que eu ia bater em você? É porque dizem que as coisas ruins vêm em três. Então primeiro eu perdi o meu emprego. Depois eu cheguei no meu apartamento e descobri que ele tinha sido condenado por uma raça híbrida de super cuplins equatorianos. Então eu resolvi ir pro apartamento da minha namorada. Como eu tinha chave eu fui entrando e chegando lá eu encontro ela na cama de quatro dando pra outro. Mas... Enfim, hoje de manhã no aeroporto eu fui assaltado. Acredita que é a terceira vez que eu sou assaltado em viagens? O cara me pediu as horas, quebrou meu nariz e levou minha carteira. E aqui tô eu. Você disse três. Três o quê? Três, que as coisas ruins vêm três. Primeiro você perdeu o emprego, depois seu apartamento foi condenado, sua namorada te traiu, você foi assaltado e isso dá quatro. É como dizem, desgraça bunda, quanto maior melhor. Interessante. Mas não é do típico ladrão esperto do qual se ouve falar. Como não, ele quebrou meu nariz. Mas deixou o seu mochil aqui. Talvez ele achou que poderia atrapalhar na fuga. Hum, pode ser. Mas e esse relógio aí seu? É falso. Mas ele não sabia. Talvez ele não tenha visto o relógio. Viu sim, ele perguntou a sua pessoa. Você disse que é a terceira vez que você é assaltado? É, eu viajo bastante. Vem cá, e cadê o Nick, hein? O Nick. O Nick ficou de me encontrar aqui, mas até agora ele não apareceu. Tá, como é que você entrou aqui? A porta tava aberta. A porta tava aberta? Tava. Aberta ou destrancada? Não lembro. Você disse aberta. Talvez ele estivesse mesmo, mas vem cá. Como é seu nome? Luciana. Eu vim te pedir uma xícara de açúcar. Cadê a xícara? Se eu tivesse trazido a xícara, eu teria dito que vim pedir açúcar. Boa, garota. Tá ali. Deve ser o Nick. Alô? Alô? Desligaram? Ah, eu tive uma ideia. Você usou o telefone depois que chegou? Não. Só agora, pra ter... Não, tá licença. Alô? Da onde? Ah, desculpa, foi um engano. Era do Hotel Chips. O que você tá fazendo? Eu tô ligando pro último número que foi discado. Presta atenção. Tá. Agora a gente já sabe pra quem o Nick ligou, certo? Resta saber quem ligou. Sabe que o Columbo dizia que havia... Columbo? Quem é Columbo? Sim, Columbo é o antigo detetive da TV, interpretado por Peter Folk. Ah, eu sei quem é esse cara. É, então. Esse cara dizia que a gente tem que observar três coisas na cena do crime. O que estava aqui e não estava antes. O que estava antes e não está agora. E o que mudou de lugar. Então isso virou a cena de um crime? Sim, o Nick saiu apuros. Alô? Ah, assim... Foi engano, desculpa. Era do Theo Chivas de novo. Faz sentido. A gente ligou pra eles, eles ligaram de volta. Talvez seja uma pista. Pista de quê? Do que tá acontecendo com o Nick? Mas não tá acontecendo nada com o Nick, ô criatura. Isso a gente não sabe ainda, meu bem. O Nick não veio aqui te visitar. A boda estava aberta. Coisas estranhas. Merda, eu tenho que trabalhar. Ó, eu volto dentro de quatro horas pra gente continuar a investigação. Tá. Tá bom? Que investigação? Uma investigação. Vai ser divertido. Tchau. Ah, desculpa, esquece... Eu esqueci o açúcar. O quê? Eu me dei conta só depois de fazer um bolo de café fresco que eu não tinha açúcar. Então eu fui comprar quando eu lembrei do Nick e ele devia ter açúcar. Então eu cheguei aqui, você me contou sua história e eu fui embora sem o açúcar. E daí quando eu voltei, o seu pinto tava à mostra. Embora o café já deve tá super frio e ruim, eu não desisto. Isso tem me parecido uma pintura daquele Norman Hawkewell. O quê? O meu pênis? Não. O açúcar. E isso de vizinhos emprestando açúcar um pro outro? Isso é tão Andy Griffith. É, eu também acho. É, é claro que é Andy Griffith. O pinto não é muito Mayberry não, né? Obrigada pelo açúcar docinho. E aí